A infalível palavra de Deus, nós vamos ler capítulo 20 a partir do versículo 11 do último livro da Bíblia o livro de Apocalipse, o livro das revelações, Apocalipse capítulo 20 a partir do versículo 11 vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles, vi também os mortos, os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono, então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo esta é a segunda morte, o lago de fogo e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida esse foi lançado para dentro do lago de fogo meus queridos e amados irmãos desde sexta-feira que estamos entregando-vos mensagens avivalistas mensagens que vimos muita gente pular e sauditar de alegria nesta noite nós nos preocupamos em trazer-vos uma palavra de reflexão espiritual queremos que nesta noite ninguém se locomova a não ser por uma necessidade muito grande porque Deus reuniu o seu povo aqui e ele tem uma palavra para nós o pregador está cansado e a garganta está quase que no último cartucho mas o espírito de Deus não cansa e ele tem uma mensagem para cada um de nós nesta noite aqui talvez não será uma mensagem de muita aleluia, de muita língua mas é mensagem de Deus nem sempre Deus fala e o homem chora de alegria às vezes Deus fala e parece que vai quebrar os nossos ossos mas é Deus falando e baseado neste texto que eu acabei de ler eu quero vos falar nesta noite acerca de uma reunião uma grande reunião pausadamente vou falar não tenho pressa a operação de Deus não está no timbre de voz está no poder da sua palavra falada na unção do seu espírito intubitavelmente a maior de todas as reuniões já existentes desde que existem céus, estrelas, constelações, planetas reino animal, reino vegetal, homem e espírito nunca houve uma reunião como esta que eu quero vos falar nesta noite o homem que até hoje conseguiu reunir o maior número de pessoas foi o Papa João Paulo II numa praça da Índia aquele homem conseguiu afluir cerca de 3 milhões e meio de pessoas que foram para o ouvi-lo mas esta reunião das quais da qual eu quero vos falar nesta noite ainda será muito maior porque vai reunir todos os mortos perdidos todos os demônios desde as catástrofes desde Caim até as catástrofes daquele grande dia a história já começa no primeiro capítulo do livro de Apocalipse João se encontrava encarcerado na ilha rochosa de Pátimos uma ilha de perigos iminentes estava o velhinho exilado estava ele preso ali e porque ele estava ali? havia lesado o governo romano? não senhores o velhinho era aquele que tinha tanta intimidade com Jesus que encostava sua cabeça no peito de Jesus e escutava o pulsar do coração do divino mestre era o apóstolo que quando se dirigia aos crentes de Éfeso ele os chamava de meus filhinhos e ele estava lá exilado porque pregador se ele era o apóstolo do amor é ele mesmo que diz no capítulo 1º versículo 9 eu estava lá por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo nosso Senhor todas as portas estavam fechadas para João ele olhava para a frente e não tinha saída a retaguarda, a direita, a esquerda não havia saída mas quando é no capítulo 4 do mesmo livro ele dá uma olhadinha para cima e quando ele olha para cima ele vê uma porta aberta lá em cima aleluia às vezes Deus permite o crente ficar em mesma circunstância às vezes Deus permite Satanás levantar muralhas ao redor do crente só que tem uma coisa Deus nunca vai permitir o diabo colocar a tampa cada vez que o crente olhar para cima tem uma porta de escape lá em cima tem uma válvula de escape para o povo de Deus uma voz como de muitas águas disse João sobe aqui em espírito João subiu João adentrou aquela porta João viu coisas lindas João viu coisas inacessíveis imarcessíveis João viu coisas gloriosas João viu o trono João viu o cordeiro que foi morto mas está vivo João viu o rio da vida João viu a árvore da vida João viu anjos João viu trombetas João viu o cântico dos redimidos cantando salvos pelo sangue salvos pelo sangue bendito cordeiro que derramou sangue bendito cordeiro que derramou sangue e na onisciência e presciência de Deus eu estava naquele coral em você também porque nós fomos comprados pelo mesmo sangue de Jesus Cristo João viu o trabalho João viu a árvore da vida e dentre tanta coisa que João viu João teve visão do dia do juízo final quem vai entrar naquela reunião pregador já quero te alertar que você que é salvo em Jesus não entrará naquela reunião para ser julgado você é a noiva do cordeiro irresplandecente estará ao lado do esposo naquele dia quantos podem levantar a sua mão e dizer aleluia quem vai entrar lá então pregador naquela reunião os senhores adentrarão os cães os cães quando a bíblia menciona não é esse animalzinho doméstico que você tem que até dirige carro né pastor Célio não é esse animalzinho quando a bíblia se refere a cães a bíblia fala de falsos profetas falsos apóstolos eu não estou preocupado com o seu estado emotivo eu não estou preocupado com barulho eu quero entregar tudo que Deus me mandou falar aqui nesta noite quando a bíblia fala de falsos profetas fala de homens que estão com a verdade na mão e ensina mentira para o povo na reunião vai adentrar sacerdotes que após três dias de carnaval três dias de orgia três dias de estupro três dias de violência sexual três dias de violência ao pudor a vergonha a moralidade numa quarta-feira conhecida como quarta de cinza depois de aspergir um pouquinho de cinza na testa ou na cabeça estás purificado de seis pecados meu filho o desgraçado aprendeu e leu na bíblia que não é cinza na cabeça mas é o sangue de jesus cristo que purifica o homem de todo o pecado os cães adentrarão aquela reunião ali adentrarão as falsas testemunhas de jeová que anda de casa em casa negando a existência do céu um céu limitado só sempre a 144 mil anda negando a existência do inferno do corpo, da alma, do espírito do poder do espírito santo eles vão estar lá são falsos profetas mas a minha bíblia diz conformosa é os pés desses homens que anuncia a paz que anuncia a verdadeira mensagem de Deus tira esse negócio aqui hoje vai sem água mesmo os cães vão adentrar aquela reunião quem mais vai entrar lá pastor? os feiticeiros adentrarão também aquela reunião olhe pra mim aqui eu vou falar pausadamente infelizmente nós estamos vivendo no país de maior bruxaria do mundo todo tipo de bruxaria se comete aqui nesta nação a hidromancia, a quiromancia, a astromancia e tantas belancias que existem por aí milhões de brasileiros não saem de manhã sem consultar horóscopo eu sou do signo de câncer eu sou de capricórnio eu sou não sei o que o crente não precisa consultar horóscopo não precisa consultar o livro de São Cipriano nem cruz de Caravaca nem cruz de Caraveco o crente não consulta as pirâmides do Egito não consulta as cartas nem tarô nem vidente nem pai de santo nem mãe de santo nem os guia nem orixá nem caboclo nem preto ver nem zé pilita nem zé pilantra porque o crente tem a bíblia sagrada a palavra de Deus o livro que fala de manhã fala de meio dia o livro que fala noite fala de madrugada qualquer hora que abrimos a bíblia Deus fala Deus fala só pra perraçar o diabo levante a sua bíblia e faça assim com a sua bíblia faça assim olha que coisa linda faça assim faça assim com a sua bíblia olha aí o livro do perdão o livro da graça o livro da fé o livro do amor o livro de baixo o livro de cima o livro do sol o livro da lua o livro das estrelas o livro do pai o livro do filho do espírito santo o livro que o diabo condena mais que os crentes aceita o livro que nos trouxe perdão e batismo com o espírito santo o livro o livro de Deus aleluia 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 olha aqui você sabia que a maioria dos nossos governantes tem guia espiritualista atrás dele existe em Brasília o famoso vale do amanhecer que poderia ser muito bem chamado de vale do escurecer todos os nossos políticos antes de lançar um pacote econômico consulta os guias os demônios e depois traz o pacote para o brasileiro e é por isso que solta pacote o pacote fica empacotado e o Brasil está nessa ruína não tem quem tira do caos o governo já começou a se enrolar e há indícios de que o plano real não vai dar certo sabe por quê? porque antes de chegar nas nossas mãos o plano já passou primeiro pela mão do diabo eu queria ter mais de 50 mil fatos de potência e dizer para o prefeito da cidade para o governador para o presidente que a solução não está nos guia não está nos demônios mas está na oração desses crentes está na bíblia sagrada está na palavra de Deus os feiticeiros adentraram aquela reunião senhoras e senhores quem mais vai entrar lá pastor naquela reunião vai adentrar também os mentirosos os produtores de novela vão adentrar ali os atores de novela estarão ali homens que com as suas mentiras ensinou o marido trair a mulher e a mulher trair o marido e os filhos a serem rebeldes mas a minha bíblia diz também que quem ama mentira vai entrar lá se tu gosta de uma novelinha meus pêsames eu estou no capítulo 100 da novela da minha noite no capítulo 100 da novela não sei da de que hora nós estamos é no capítulo 20 versículo 11 de apocalipse o dia do juízo vem mas esses crentes estão lavados do sangue de Jesus Cristo tu vai pagar meu relógio ô glória ô glória eu falei que não ia trazer mensagem mas eu estou queimando aqui eu estou cheio da glória do senhor aqui em cima pastor meus filhinhos só assiste o programinha inocente da Xuxa o nome Xuxa vem de Orixá e Exu e as brincadeiras inocentes estão levando seus filhos para a perdição em nome de Jesus não dê Xuxa nem bruxa nem Xuxa para o seu filho não dê para o seu filho escola dominical bíblia sagrada dê para seu filho Jesus o Espírito Santo dê Jesus para os teus filhos quem mais vai entrar naquela reunião pregador escute estou com pressa quem mora mais longe aqui é eu os pecadores entrarão naquela reunião que tipo de pecadores um pecador de fora não um pecador de dentro pessoas que viveram dentro da igreja em pecado tentando enganar ministério tentando enganar pastor tentando enganar igreja viveu em pecado tomou santa sem pecado morreu em pecado não confessou seu pecado estará diante do trono para dar conta do seu pecado naquele dia no momento que estava com aquela mulher dentro daquele quarto de motel disseste aqui ninguém me vê nem pastor nem minha esposa ninguém tinha dois olhos como chama de fogo anotando tudo e vendo tudo que você estava fazendo Deus sabe como está a sua vida aqui nesta noite olha aqui não faz questão que você apenas escute não o garoto estava brincando tirando o fino num cuistilingue nos ganso da mãe ganso de estimação de repente um ganso daqui levantou inesperadamente a cabeça e uma pedra bateu na cabeça do ganso e o ganso morreu o garotinho pegou o ganso e estava enterrando o ganso a irmã o flagra pega o inflagrante muito bem então você matou o ganso de mamãe vou contar para ela não por favor não fala para ela não tá bom eu não falo porque você vai apanhar muito se eu falar mas tudo que mamãe mandar eu fazer você corre na frente e faz tá bom eu faço qualquer coisa eu não quero apanhar de mamãe tá bom a mãe chega para a filha minha filha vem cá vai na venda comprar um quilo de arroz vai fulano não vou não olha o ganso é mesmo e lá e o rapazinho correndo chegava na hora de fazer a comida ou melhor na hora de lavar a louça filha vai lavar a louça vai fulano eu não vou não e o ganso é mesmo lá e o coitado lava a louça oh minha filha vai fazer tal coisa vai fulano eu não e o ganso é mesmo e o coitado lutou e ficou naquela naquela escravidão da sua irmã e da sua própria culpa durante muitos dias quando ele não aguentava mais ele um dia disse eu vou botar a filha nesse negócio é hoje vem aqui mamãe senta junto comigo aqui mamãe aquele ganso ninguém roubou ninguém roubou de nós não sabe o que aconteceu mamãe contou a história eu matei o ganso a minha mãe a minha irmã me flagrou no momento que eu estava enterrando o ganso e eu quero mamãe que a senhora agora para me ter o castigo a senhora me bata faça o que a senhora quiser mas eu quero ser livre da minha culpa e livre da escravidão da minha irmã a sua mãe chegou até ele deu-lhe um abraço e disse meu filho está tudo perdoado está tudo perdoado meu filho já chega o sofrimento que você passou já está tudo perdoado daqui a pouco chega a irmã a mulher diz a mãe diz minha filha vai na venda comprar tal coisa vai meu filho vai fulano e tal eu não vou eu canso e o rapaz está inalterável o ganso ele está quieto e o ganso ele disse sua besta eu já confessei para minha mãe ela já me perdoou eu não devo mais nem para você nem para mamãe eu não devo mais para ninguém porque eu estou perdoado eu estou perdoado tem muita gente que diz que é crente está com o ganso atravessado na goela e quando ele vai expulsar demônio eu vou mas na estrada o diabo diz e o ganso e o teu pecado que você não confessou é mesmo eu tenho que voltar para trás chega o dia da santa ceia passa o pão passa o cálice e todo mundo participa e ele quando vai levar a mão no prato logo vem a voz e o ganso seu bobo é mesmo eu não posso participar eu estou com o meu pecado oculto ninguém sabe ai meu Deus do céu este ganso da gastrite da úlcera nervosa da insônia da dor de cabeça da choro descontrolado faça o seguinte faça como o garoto chama Jesus vem cá Jesus vem cá também pastor vocês dois vem cá olha minha situação é esta e mais esta e mais esta Jesus vai te abraçar e vai dizer meu filho o meu sangue te purifica de todo o pecado agora aleluia 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 na hora que você for tomar santa ceia que o diabo grita eu canso diga para ele sai satanás em nome de Jesus eu já confessei meu pecado Jesus Cristo já perdoou e eu vou tomar santa ceia e glorificar a Deus quantos podem dizer aleluia e glória a Deus nesta noite naquela reunião vai entrar os desviados naquela reunião vai adentrar os avarentos naquela reunião vai adentrar os iracundos naquela reunião vai adentrar murmurador naquela reunião vai adentrar os adúlteros naquela reunião vai adentrar os efeminados naquela reunião vai adentrar os infanticidas naquela reunião vai adentrar os matricidas os parricidas naquela reunião vai adentrar toda sorte de pecadores João começa descrevendo este dia dizendo você vem aqui e fica até a hora que lhe apraz a hora que você não quer mais ficar aqui você levanta e vai embora e até Deus respeita o teu livre arbítrio ninguém tem nada com a minha vida esse pregadorzinho aí não tem nada comigo que não tenho mesmo você vai embora é um direito que lhe assiste mas nesta reunião que eu quero falar nesta noite não não adianta dizer adeus eu vou dar um passeio ali e voltar daqui a pouquinho primeiro porque não terá para onde ir em segundo lugar não terá como ir a terra vai fugir debaixo dos pés dos homens o julgamento vai ser como que no espaço não vai ter para onde não queira ou não queira terás que ficar ali até que chegue a tua vez vai ouvindo e não é grande ou pequeno na estatura física mas na estatura aquisitiva em poder de conhecimento, poder intelectual em poder de status naquela reunião vai adentrar grandes generais grandes governantes como vai adentrar humildes empregadas empregados domésticos servente de pedreiro o homem não vai para o céu porque é pobre e nem vai para o inferno porque é rico o homem só vai para o céu quando abraça jesus e só vai para o inferno quando rejeita o meigo nazareno quantos aceitaram jesus como salvador levante a sua mão e abriram-se os livros e abriu-se outro livro que é o livro da vida os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras Deus tem uma biblioteca do céu senhores nesta biblioteca Deus tem livros o livro das obras dos homens quanta gente que já pagou que já comprou juiz e muitos processos foram engavetados mediante propina eu estou livre, estou livre está livre nada ainda tem um juiz que não se vende por dinheiro e ele julga e peleja com justiça e tu vai comparecer diante dele um dia esta biblioteca de Deus Deus tem alguns livros que eu quero mencionar nesta noite o primeiro livro que nós queremos mencionar que vai ser aberto e quando aberto vai fazer muitas mães assassinas e muitos médicos chorar é o livro do corpo livro do corpo pastor sim salmo 139 versículo 16 o salmista disse senhor tu viste o meu corpo ainda em forme isto é ainda em estado de formação do ventre de minha mãe quando ainda era um embrião depois um feto até que veio a nascer e no teu livro todas essas coisas foram escritas e os crentes devem dizer não para satanás porque isto é infanticídio da hora que une o gênes do homem com a mulher ali se forma uma alma, um corpo e espírito e quem destruir este embrião vai ter conta para prestar diante de Deus existe uma indústria de creme de embelezamento de pele na França a matéria-prima é feto de criancinhas mas no sexto mês de gestação eles chegam para aquelas mulheres prostitutas e para as mulheres revoltadas com a sua gestação e diz compramos o feto e esta criancinha é abortada e de ser destruída e vai se transformar em creme de embelezamento para a pele o espírito da mãe já começa a dar sintomas de que é uma vida já começa a se mexer se esta criança pudesse falar ela diria olha mamãe eu estou com uma vontade muito grande de nascer logo de ver o sol de ser acariciado pela senhora de conhecer meus irmãozinhos que vontade de nascer logo mamãe mas esta mulher movida por um sentimento diabólico para não perder a estética do seu corpo o assassino diz eu vim aqui matar o meu filho e esta criancinha agora é destruída e vai para as redes de esgoto em forma de um sangue coagulado parece que eu vejo aquele rostinho enrugado se aquela criança indefesa pudesse gritar ela diria mamãe por que a senhora me matou o que foi que eu fiz de errado mamãe o livro do corpo vai ser aberto eu não sei se tem alguma mãe assassina me ouvindo aqui nesta noite mas se tiver se os teus pecados não forem apagados pelo sangue de Jesus tu vai ter que prestar conta diante de Deus do filho que você matou graças a Deus que não é o juízo final aqui é o dia da graça hoje o segundo livro que quando aberto vai fazer muita gente ficar desesperada é o livro das lágrimas o salmista disse certa vez Senhor tu contaste as minhas peregrinações põe as minhas lágrimas no teu outro e não elas estão no teu livro cuidado você que gosta de fazer os outros chorar filha rebelde que gosta de fazer seu pai e sua mãe chorar crente rebelde obreiro rebelde que tem prazer em fazer o seu pastor passar noites gemendo chorando e até tendo problema no coração essas lágrimas um dia vai te condenar diante de Deus quanta gente aqui no Brasil que cresceram na vida aquisitiva pisando nos menos favorecidos quanta calúnia você já levantou está tudo diante de Deus todos os seus pecados a esta altura da mensagem quem sabe está alguém desesperado dizendo pregador eu já pratiquei tudo isso será que tem jeito pra mim? sim tem jeito capítulo 1 versículo 18 diz aí as está escrito vim de arguime diz o Senhor ainda que os vossos pecados sejam como escarlate eles se tornarão brancos como a neve e ainda que sejam vermelhos como carmesim eles se tornarão brancos como a branca lã aonde está esta purificação pastor? não está na dona parecida do norte não está no juazeiro do Ceará aonde está então? está no poder do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do calvário e vou dizer mais uma coisa aos senhores Deus instalou o calvário aqui nesta noite e o sangue do cordeiro está aqui para purificar todos aqueles que querem mergulhar debaixo da graça debaixo do sangue de Jesus Cristo e vai acontecer aqui o que o pastor já pregou capítulo 7 versículo 19 de Miqueias os vossos pecados eu os lançarei na profundeza do mar os senhores sabem muito bem que a terra é um planeta constituído de três partes de água e uma parte de terra neste planeta existe centenas de mar mar caspe, mar mediterrâneo, mar morto e assim por diante existe um mar que a arqueologia ainda não descobriu é o mar do esquecimento e é para lá que os nossos pecados foram lançados para nunca mais voltar para nunca mais voltar crente que já foi perdoado levante a sua mão e diga glória a Deus eu já fui perdoado os meus pecados foram lançados lá para nunca mais voltar para nunca mais voltar aleluia, aleluia, aleluia mas quem sabe tem alguém nesta noite dizendo eu não quero perdão eu não quero purificação no sangue de Jesus então tu terás que enfrentar o quarto livro o livro da vida anjo vê se o nome desse camarada está aí e começa o anjo a vasculhar o livro não senhor não está lançai-o agora nas trevas exteriores lançai-o agora no lago de fogo porque ele rejeitou a minha, a minha palavra quantos desviados vão aparecer por ali e ao olhar para a igreja glorificada dirá no meio daquele povo poderia eu estar também eu tocava na banda eu fui batizado com o Espírito Santo eu até pregava o Evangelho mas eu desviei da igreja eu não aguentei fui para o mundo da prostituição ai meu Deus longe de Deus para sempre quantas mães vão aparecer por ali e ao receber a sentença final olharão para a igreja glorificada e dirá no meio daquele povo está minha filha quantas vezes ela pregou para mim e eu rechacei ela eu zompei dela agora eu vou ser lançada no lago de fogo quantos pais apareceram por ali quantos filhos no meio daquele povo está papai e mamãe quantas vezes falar para mim deixar as drogas a prostituição eu chamava eles de velho cavona velho quadrado agora vão ser lançados no lago de fogo os ímpios serão lançados no lago de fogo gritando ai estou sendo lançado aqui porque rejeitei a mensagem da cruz mas os crentes adentrarão a nova Jerusalém cantando salvos pelo sangue salvos pelo sangue redimidos pelo sangue de Jesus Cristo escute não vai faltar ninguém nessa reunião o mar dará seus mortos o Hades dará seu morto o mar dará seus mortos será a reunião mais pedida mais nojenta de todos os tempos por que pastor? quem morreu em pecado vai recitar em corpo de pecado quem morreu canceroso vai recitar canceroso quem morreu na cachaça vai recitar cheirando cachaça quem morreu na feitiçaria vai recitar cheirando demônio mas a bíblia diz que quem ressuscitar na primeira ressurreição é bem-aventurado porque vai ressuscitar cheirando o lírio dos vales a rosa de Saron o Espírito Santo ali vai estar todo tipo de pecador ali vai entrar Hitler, Mussolini e Diamin, Hiroido ali vai adentrar Alexandre o Grande Nero, Caim estarão todos diante do trono os demônios adentrarão ali se prostrarão diante do Senhor e irão tu és o Senhor Jesus tu és o Senhor 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 toda casta de demônio adentrarão aquela reunião será a reunião mais triste será a reunião mais cruel ao receberem a sentença final saberão eles que serão lançados para a morte eterna separação de sempre para sempre de Deus nunca mais terão contato e nunca mais esperança de receber salvação receber alegria da salvação alegria do Espírito Santo serão lançados para sempre lá com Satanás e seus anjos que tristeza tremenda quando um mineiro na Inglaterra terminava o seu serviço à noite ele vinha para casa passando em frente de uma igreja ele ouviu quando o pregador lançava o apelo e dizia salve a tua alma do inferno esta noite a mensagem foi como uma flecha no seu coração ele esperou que todos saíssem após terminar o culto ele estava sujo e com vergonha de adentrar a igreja quando todos saíram ele adentrou lá e quando o reverendo estava apagando as luzes e fechando o templo ele disse reverendo o senhor se lembra da última sentença do teu sermão o reverendo disse sim eu me lembro eu disse salva a tua alma do inferno esta noite pois Deus falou comigo reverendo ore por mim porque eu quero salvar minha alma do inferno nesta noite o pastor disse vamos fazer o seguinte você volte amanhã nós temos culto o senhor está cansado o senhor está sujo amanhã o senhor volta para ouvir a palavra de Deus ele disse não o senhor disse salva a tua alma do inferno nesta noite e eu quero ser salvo agora dobre o joelho e eu vou orar por você enquanto o rapaz está orando ele termina a oração e olha você sentiu alguma coisa não senti nada o peso dos meus pecados está sobre mim meu filho vai para casa amanhã você volta não senhor eu quero sair daqui salvo nesta noite nesta noite eu quero sair salvo o pregador ficou desesperado e começou a ler o capítulo 27 de Mateus a medida que foi falando sobre a crucificação de Jesus Cristo o homem começou a chorar quando o homem começou a chorar ele impôs as mãos começou a chorar na metade da oração o homem disse pode parar de orar pregador por que meu filho é porque eu estou sentindo que os meus pecados já estão perdoados o faro de pecado já desapareceu ele foi cantando e alegre para casa quando chegou em casa ele disse para a esposa minha esposa hoje eu sou o homem mais feliz do mundo por que meu esposo você recebeu remuneração você recebeu promoção de cargo não a minha alma foi salva do inferno esta noite no outro dia de manhã ele foi alegre para o serviço trabalhar trabalhar lá naqueles túneis subterrâneos entraram trabalhar a manhã toda cantando e glorificando a Deus quando deu o sinal para o almoço todos os mineiros saíram aquele que estava na noite anterior estava aceitando Jesus como salvador o seu lugar estava vazio os outros mineiros disseram cadê o fulano e tal vamos lá voltaram para dentro do túnel havia quando enquanto eles estavam saindo houve um desmoronamento e uma enorme de uma pedra veio e pousou sobre o ventre daquele senhor e ele estava quase que todo esmagado sangue saindo pelas orelhas pelas narinas pela boca e ele palmuciava alguma coisa ainda em voz muito fraquinha um dos mineiros saiu arrastando como cobre e disse eu quero saber o que é que ele está falando colocou os ouvidos dentro da boca perto da boca daquele homem e escutou e entendeu quando aquele homem disse graças a Deus que a minha alma foi salva ontem à noite graças a Deus que a minha alma foi salva ontem à noite hoje seria tarde demais mas a minha alma foi salva do inferno ontem à noite pecador salve a tua alma do inferno esta noite olha aqui pra mim ainda tem alguns minutos pra você pra você não enfrentar o juízo final e ir para o inferno Jesus sofreu três tipos de dores a primeira dor que Jesus sofreu foi a dor da traição porque Jesus não foi traído por um arqui-inimigo da sua doutrina Jesus foi traído por Judas Iscariote íntimo amigo a palavra ajuda é uma palavra uma abreviação hebraica da palavra ajudar Judas Iscariote era o único discípulo pertencente à mesma tribo do meigo nazareno e foi por Judas Iscariote que ele foi traído a dor da traição ainda foi maior sabe por quê? devido a uma maneira mesquinha como Jesus foi vendido veja bem se para Judas fosse oferecido uma casa cheia de dinheiro não justificava mas contudo ele sofreu uma grande tentação 30 moedas de prata era preço de escravo meu Jesus foi vendido a preço de escravo Sansão que era mulherengo que era um homem que não podia nem um rabo de saia foi vendido por 5.500 peças de prata e o meu Salvador o Filho de Deus vendido por 30 peças de prata a segunda dor tremenda para o Senhor e Salvador Jesus Cristo foi a dor moral chamar um homem galanteador de mulher alheia de sem vergonha ele vai achar ruim mas ele tem que cair em si que ele está errado agora chamar um homem direito que compra e paga que respeita a família dos outros de safado de sem vergonha é pior do que um tapa na cara cuspiram no meu Jesus chamaram ele de Beuzebú o príncipe dos demônios uma das coisas mais ignominiosas para o ser humano é ele ficar nu diante da sociedade diante do povo os que estão aí fora ficam nu porque estão endemoniados Satanás ele tapou vetou a visão espiritual deles mas quando eles vêm para Jesus a visão espiritual abre e eles começam a ter vergonha do seu próprio corpo Jesus ficou despido diante da multidão o meu Jesus despira suas vestes ele ficou nu diante do povo vestiram ele de escarlate botaram uma coroa de espinho na sua cabeça uma cana em sua mão zombavam criticavam dele a terceira dor que Jesus sofreu para você não ir para o inferno foi a dor física a dor da cruz eram mais ou menos nove horas da manhã quando ele chegou no Gógota enquanto preparava os apetrejos para crucificar alguém chega com o vinho misturado com o fel toma mestre isto aqui vai anestesiar um pouquinho o seu corpo e você não vai sentir muita dor Jesus com seu olhar onisciente olhou para o futuro e viu que no dia 17 de abril de 1995 haveria uma igreja que estaria reunida de vários lugares e várias cidades iriam dizer glória a Jesus 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 quando ele enxergou esta igreja ele disse não eu vou sofrer toda a dor da cruz mas eu vou comprar minha igreja que vai me adorar em espírito e verdade quantos aqui foram comprados por este sangue levante a sua mão e adore ao Senhor e glorifique a Ele nesta noite na beleza da sua santidade com enormes cravos pregaram a sua mão direita a sua mão esquerda os seus pés levantaram aquela cruz com o beigo nazareno nela jogaram aquela cruz num buraco e com o impacto da cruz ao bater no subsolo o corpo de Jesus desceu e a sua carne rasgou a dor foi cruciante com o passar das horas devido a má posição do corpo Jesus começou a sofrer cãibras o sangue mal circulava no seu corpo e Ele sofria cãibras com o passar das horas Ele começou a sofrer tétano aqueles cravos enferrujados começaram a dar tétano no meio do nazareno foi nesta hora de tétano que Ele teve uma febre ardente e foi nesta hora de febre ardente que Ele gritou eu tenho sede o sangue já corria pela cabeça pelas mãos e pelos pés a Bíblia diz que estiveram presente e há aquele ato todos os seus conhecidos e os que o haviam seguido desde a Galileia eu posso crer que o gadareno chegou ali e ao olhar para a cruz Ele dizia eu não concordo com isto eu tinha uma legião uma legião de demônios e uma legião de soldados na incorporação do exército romano se compunha de seis mil soldados eu tinha seis mil demônios e esse homem chegou mandou os demônios para o abismo e eu estou liberto ali chegou Lázaro eu não concordo com isto eu estava quatro dias na sepultura mas ele com o poder da sua palavra me tirou para fora perto da hora não ele exclamou Pai nas tuas mãos entrega o meu espírito houve trevas a terra tremeu o voel do tempo se rasgou em dois de alto a baixo porque não rasgou de baixo pra cima passou de cima pra baixo é porque de baixo o homem não conseguia rasgar aquele véu representava que o caminho para Deus estava fechado como Deus viu que de baixo o homem não conseguia rasgar o véu Deus diz então vai daqui de cima vem de cima a salvação vem rasgado de cima pra baixo porque Jesus veio de cima a salvação vem de cima o perdão vem de cima o sangue de Jesus vem de cima a glória de Deus vem de cima e o batismo do Espírito Santo nesta noite vem de cima perdão dos seus pecados vem de cima e a glória de Deus já começou a descer aqui a glória de Deus já começou a descer aqui corpos de santos ressuscitaram ficaram no túmulo só saírem do túmulo depois que Jesus saiu Jesus na frente eles atrás entraram na cidade santa não é no céu não é na Jerusalém terrestre mesmo diz alguém que até o velho Simeão ressuscitou pastor Célio e muitos diziam mas esse velho não sepultamos há poucos dias acontece que Jesus ressuscitou com as primícias aleluia para levar para o terceiro céu esses não voltaram mais para o túmulo estão esperando a grande colheita a ressurreição de todos os santos do arrebatamento quantos podem levantar sua mão e dizer aleluia glória a Deus e glorificar o nome do Senhor dos exércitos vai ouvindo aí que ainda tem alguns minutinhos para mim aqui o sangue do animal devia ser todo imolado Jesus estava na cruz e os escravos a coroa de espinho ainda não tinha feito com que todo o sangue fosse derramado todo o sangue depois da sua morte acumulou-se no pericárdio do seu coração nas aurículas esquerda e direita nas cavidades do coração o coração de Jesus inchou ficou bem grandão cheio de sangue um soldado chegou para quebrar as suas pernas mas quando viu que ele estava morto chegou com uma lança e feriu o lado de Jesus quando feriu o coração de Jesus explodiu o coração de Jesus explodiu e todo o seu sangue foi derramado para que você estivesse aqui nesta noite o coração de Jesus explodiu por causa de você aí olha coloque de pé porque a glória de Deus vai descer agora a glória de Deus vai descer agora no final deste congresso venha como está Jesus está aqui para te perdoar duas vidas aceitando a Jesus tem uma garota aqui derramando lágrimas uma anciã chegando para livrar a alma dela do inferno salve a tua alma do inferno esta noite parabéns minha senhora não venha escolta Legenda Adriana Zanotto